Você está no canal Informática para Cegos, com Giovanni França Pereira. Olá pessoal, tudo bem com todos? Giovanni falando. Trazelei mais um vídeo aqui para o canal. Depois de quase um mês longe aqui, meu computador deu um problema. Tive que mandar consertar, então hoje estou retornando aqui com vídeos para o canal. Deixem aí o like, se inscrevam, compartilhem o vídeo com seus amigos. E deixem comentários também, podem comentar ali. Ou também se preferirem, podem me mandar um e-mail lá no informaticaparacegos45.com. Aí a gente conversa, troca ideias para tutoriais futuros. Pessoal, o vídeo de hoje, na verdade eu vou trazer um tutorial de uma coisa que eu já fiz. Só que teve algumas mudanças. Eu tenho aqui no canal um tutorial sobre o uso do Uber. O aplicativo Uber, aquele aplicativo de mobilidade urbana. Eu fiz um tempo atrás ali um vídeo demonstrando como fazer as chamadas e como utilizar. E uma das funções que se usa no Uber é a questão de adicionar paradas. Por exemplo, às vezes a gente está com, sei lá, em três pessoas. Aí as três pessoas vão para lados semelhantes, por exemplo. Aí, em vez de cada uma pegar um Uber diferente, coloca-se as três paradas. O Uber faz um cálculo ali mais ou menos de quanto vai dar a viagem. E daí ele deixa cada um em casa e no final, no fim da viagem, aquele que ficou vai pagar o valor total. Eu falei em três viagens, mas pode ser feito duas paradas, três, enfim. E o Uber atualizou. Então, essa função aqui tem uma nova forma de fazer. Então, é o que eu vou demonstrar para vocês aqui. Como adicionar as paradas nessa atualização do Uber recente que ele fez. Então, eu vou desbloquear aqui o meu telefone. Eu vou abrir. Eu vou puxar a tela de baixo para cima. Vou abrir. Vou localizar aqui. Agora... Aqui, vou abrir os toques. Aqui não mudou nada, né? Aqui na data inicial é a mesma coisa. Eu vou até editar destino, porque eu quero, digamos, procurar adicionar uma... Não, uma... O nome diz... Prove. Pensando em sair... Vou barrer na esquerda para a direita. Essa é uma viagem. Botão. Via... Botão. Reto. Botão. Envios. Colum... Botão. Viagem. Botão. Envios. Editar destino. Botão. Editar destino. Fora da grade. Serviços. Vou clicar aqui. Editando. Para onde? Bom, olha só. Voltar. Antes. Aqui tem o botão para onde, né? O item para onde é onde eu vou digitar o endereço se eu fosse procurar botar um destino único. Quando eu varria para a esquerda aqui, tinha uma opção que era adicionar paradas. Agora essa opção não tem mais. Olha só. Vou varrer aqui, ó. Voltar. Endereço de casa salvo. Locais salvos. Botão. Aqui ele já vai direto para os locais salvos. Então não tem mais essa opção aqui. Então agora como é que eu faço quando eu quero adicionar uma parada, né? Novas paradas no Uber. Então eu vou varrer da direita para a esquerda. Endereço. Voltar. Editando. Para onde? Para onde? Botão. Vou varrendo mais uma vez. Local de partida trabalho. Botão. Só ida. Botão. Só ida. Botão. Então agora tem esse novo botão aqui, que é uma opção, né? Eu vou clicar aqui nesse botão, só ida, para ver o que acontece. Escolher o tipo de viagem. Teclado oculto. Ó, escolher o tipo de viagem. Agora eu vou varrer da esquerda para a direita. Só ida. Faça uma viagem direto para o seu destino. Que é o que está aqui marcado. Vou varrer, ó. Só ida. Faça. Selecionado. Ó, está marcada essa opção. Vou varrendo. Comparadas. Adicione até cinco paradas. Ó, então vou varrendo de novo. Não selecionado. Vou botar selecionado e vou varrendo mais uma. Viagem de ida e volta. Indisponível no momento. Desativado. Tá, então só tem a opção ali. Só ida e adicionar até cinco paradas. Eu vou voltar, ó. Da direita para a esquerda. Não selecionado. Paradas. Adicione até cinco paradas. Vou varrendo aqui até esquerda para a direita. Não selecionado. E vou marcar. Selecionado. Então eu vou adicionar paradas agora. Vou varrendo da esquerda para a direita de novo. Viagem de ida e volta. Não selecionado. Desativado. Pronto. Botão. Vou clicar aqui, ó. Dois toques. Agora você pode adicionar várias paradas. Então agora, olha só. Vou varrendo até esquerda para a direita. Voltar. Trabalho na lista. Adicionar uma parada. Agora apareceu para mim aqui aquela opção que eu tenho de botar as paradas. Eu vou fazer o seguinte. Adicionar uma parada. Vou botar aqui. Vou botar. 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 Vou botar aqui. Vou botar aqui. A ver. Editando. E vou colocar. A Avenida Independência. Milter. Endereço de. Locais. Endereço de casa. Salvo. Casa. R. Antônio Guilherme. Tá salvo aqui. Teclado oculto. Viz isso. Trabalho. Fora. Vou varrendo da esquerda para a direita. Rendo. Rendo. Agora você pode voltar. Até a opção pronto. Trabalho na lista. Vou deixar a opção pronto. Excluir. Casa. Excluir destino. Adicionar uma. Pronto. Pronto. Vou clicar aqui. E agora ele vai me dar. Me fazer o cálculo. Selecionado. Preços mais baixos. Selecionado. Uber. R. Cifrão. 14. 93. R. Cifrão. 18. 14. De desconto. Estimativa de tempo. Previsão de chegada. Preços mais baixos. Deu. As duas. Paradas. Um. Min. Trabalho. Voltar. But. Um. Min. Trabalho. Ó. Casa. Né. Então. Aí. Agora. Aqui. Eu. Iria. Lá. No botão. Lá. Escolher. Que. Vai. Aqui. Preços. Selecionado. Vip. Conforme. Uber. Caixa. R. Cifrão. Confirmar. O Berks. Botão. Confirmar. Uber. Então. Se eu clicar aqui. Ele vai pedir lá. Né. O. Vai pedir para mim. Localizar. Confirmar o endereço de partida. Procurando. Né. E depois. Eu ia confirmar. Ele já ia chamar para mim. Né. Então. Mudou. Né. Então. Agora ficou aí nessa. Nessa. Então vocês. Vou voltar aqui. Vou sair. Tela. Bras foto. Tá assim. Tela. Tela desativada. Recapitulando. Recapitulando. Recapitulando ali. Aí você vai abrir o Uber. Vai até a opção editar destino. Vai varrer da direita para a esquerda. Depois. Clica aqui. Clicar na opção editar destino. Você vai da direita para a esquerda. Até a opção. Vai ter um botão. Tem um botãozinho ali. Que é o botão só ida. Né. Tá. Tá marcado a opção para fazer uma viagem única. Só ida. Vai clicar naquele botão. Tá dois toques. E vai varrer da esquerda para a direita. Né. Vai ter ali uma opção. Que é adicionar até cinco paradas. Aí você vai varrer mais um pouco. Vai marcar ali. Tem uma caixinha para marcar. Varrer até pronto. Dá dois toques. E a partir daí você adiciona as paradas. Conforme eu demonstrei aqui. E conforme também. Eu fiz lá naquele outro vídeo. No primeiro vídeo. Demonstrando lá como colocar também as paradas no Uber. Né. A partir daí o esquema é o mesmo. Né. Não mudou. Né. Só para chegar até ali que, né. Que teve essa pequena alteração. Então. Beleza. Então é isso aí. Eu espero que gostem do conteúdo. Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do blog. Né. Para quem quiser acompanhar lá. As postagens que eu faço em texto também. Né. De tutoriais em texto. E. Comentem aí. Né. Compartilhem. Deixem o. Né. O like. Para dar aquela força para o canal. E. Isso aí. Tá bom pessoal. Então. Uma ótima semana. Né. E um abraço a todos. Se inscreva no canal. Curta. Compartilhe. E deixe o seu comentário. 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 O que é isso?